O frisado na picadilha jogando o cordão pra fora Bobeta batota, várias gostosa No fluxo ela me chama, na cama ela me ama Balada é bucanas, hotel Copacabana Então chama as piranha que tá com fogo na chota Cheia de artimanha e não é só capiroca Azeite e um do gring que a mais tarada se derrete Faz pose e dá um close, é clique, foto, flash Redbull, bem geladinho, baldinho, miski portado Carrapitima, banco de couro, todo caramelizado O rifa da Dalakoste, Vick, Itayacusa Se me chama no chat, ela quer tirar a pulsa É claro que ela quer o meu sobrenome Um dia nós se encontra, no outro a gente some Avisa ela pras cat que é só dog e mal Se nós parcelas e massa, se você eu passo o pau Avisa ela pras cat que é só dog e mal Se nós parcelas e massa, e nós chama no grau Se nós parcelas e massa, e nós chama no grau E nós chama no grau Um frisado na picadilha jogando o cordão pra fora Cabobeta, batota, várias gostosa No fluxo ela me chama, na cama ela me ama Baladé, bucanas, hotel Copacabana Então chama as piranha que tá com fogo na chota Cheia de artimanha e não é só capiroca Azeite e um do gring que a mais tarada se derrete Faz pose e dá um close, é clique, foto, flash Redbull, bem geladinho, balde de um miski portado Carapitiva, banco de couro, todo caramelizado O rifa da Dalakoste, Vick, Tayacusa Se me chama no chat, ela quer tirar a busca É claro que ela quer o meu sobrenome Um dia nós se encontra, no outro a gente some Avisa ela pras cat que é só dog e mal Se nós parcelas e massa, se você eu passo o pau Avisa ela pras cat que é só dog e mal Se nós parcelas e massa, e nós chama no grau Se nós parcelas e massa, e nós chama no grau E nós chama no grau E nós chama no grau Hoje que o CH fechado, cozinha, funk E aí meu monô, o Anderson Sávio Bagulho doido, hein